E aí galera do YouTube, beleza pessoal? Galera, meu nome é Alberto, pra quem não me conhece, tá? Galera, se inscrevam no canal aí, beleza? Dá o like aí no vídeo aí, tá? Pra incentivar. E vamos pro vídeo. Galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a tá baixando o Game Guardian e o Parallel Space, tá? Pra gente fazer o hack lá do Last Day, beleza pessoal? Tanto o do Last Day, eu vou ensinar vocês a hackear o Last Day e outros jogos também que vocês quiserem hackear, beleza? Só que uns dá pra hackear, outros não dá, galera. Então vamos lá. Vamos baixar logo o X-File que a gente vai precisar também, tá? É bom vocês terem aí o X-File no celular de vocês, beleza galera? O X-File galera, aí vocês colocam pra instalar, tá? Que eu já tenho ele aqui, tá? Então é simplesmente esse aí, tá? Só pra vocês verem qual é e vocês baixarem pelo Google Play. Esse vocês podem baixar pelo Google Play, tá pessoal? Só que os outros não, tá? O Parallel Space também tem, ó, vou colocar aqui só o Game Guardian, tá? Pesquisar, ó, aqui ó, aqui vai aparecer o Game Guardian, o site do Game Guardian aqui, ó, em verdezinho aqui embaixo, tá? O site original dele. Aí vocês vão clicar aí, tá? Vai aparecer a versão logo aqui, a versão 8.65.1. Só que vocês podem baixar a versão que tiver aí, a mais recente, tá pessoal? Aí, ó, vocês vão aqui, ó, versão mais recente. Clica aqui em download, tá? Pronto, ó. Clicou em download, já vai aparecer isso aqui, e vocês podem fazer o download. Galera, o Parallel Space tem lá no Google Play, mas vocês não vão baixar ele pelo Google Play, pessoal, tá? Porque ele vai ser modificado aqui no site do Game Guardian, ele é modificado pra que não ocorra erros quando fazer os procedimentos lá, tá pessoal? Então vocês façam isso aí certinho, beleza? Vamos esperar baixar aqui. Pronto, baixou aqui, né? Vocês podem vir aqui em download, né? Ou então você pode ir pelo X-File também, se você não tiver a instalar de vocês, vocês podem ir lá. Aqui eu ia simplesmente clicar nele aqui, tá? Mas vamos colocar aqui, pelo X-File aqui pra vocês verem onde é que ele fica aí, tá? O que que possa ser que no celular de vocês tenham mais dificuldade, né? Você simplesmente vem aqui, ó, com esses três bichinhos, né? Aí bota aqui pra baixo, ele vai tá aqui, a primeira vez que vocês utilizarem ele, vocês vão... Vai tá assim, né? Aí vocês colocam aqui em local e em download, simplesmente isso, tá? Já vai aparecer aqui o Game Guardian, tá? Nos casos é esse aqui que eu baixei, que é o primeirinho, tá? Aí vocês vão aqui, ó, instalar ele, tá? Bota ele de instalar. Aí, ó, desiste de instalar, desiste de instalar. O Game Guardian aí. Vou ensinar vocês a instalar passo a passo aí, galera, pra que vocês não ficam... Não, não erram nadinha, pra dar tudo certinho, tá bom? Então eu vou explicar bem explicadinho aí, pra que ninguém se perca aí, beleza, pessoal? Aí quem já for mais safo aí, passa o vídeo, entendeu? Porque tem um... nem todo mundo é igual, né, galera? Então é assim, bota aqui em abrir. Aí aqui ele vai se ocultar dos jogos, tá? Ele vai ser reinstalado com um novo nome pra ele se ocultar dos jogos, tá, pessoal? É um procedimento normal e vai ficar normal, pessoal. É normal do Game Guardian ter dois ícones lá na área de trabalho do celular, tá? É normal isso, tá? Mas qualquer um dos dois que você clicar vai abrir o Game Guardian. Só que, pessoal, a gente não vai abrir o Game Guardian pelo sistema normal do celular. A gente vai baixar o Parallel Space pra simular um outro sistema. É um sistema virtual dentro do celular. Como se fosse outro celular, entendeu, pessoal? Só que é só virtual. E aí a gente vai adicionar, tá, o Game Guardian nesse sistema que é o do Parallel Space pra gente poder fazer isso. E também vamos adicionar o jogo e também vamos adicionar o Gmail pra vocês acessar a conta que vocês vão querer estar salvando no jogo, tá? Aí coloca instalar aqui. Permitir. Vocês viram aí que ele mudou de nome, galera? Olha o nome que ele tem aqui agora. O nome todo doido aí, né? Mas é ele, galera. Pelo ícone vocês vão saber. Tá? Tá? Pronto, galera. Terminou de instalar aqui, ó. Você precisa desinstalar o instalador. Caso contrato, terá quatro ícones ao invés de dois. E os jogos irão identificar isso, entendeu, pessoal? Aí vocês colocam em OK. Simplesmente ele vai desinstalar, tá? Aquele que ele foi instalado primeiro. Porque primeiro ele instala, como eu falei pra vocês. Coloca aqui sem root, pessoal. Tá? OK. Aí ele vai te levar lá pro site, né? Quando terminar aí, ó. Agora a gente vai baixar o Virtual Space. Como ele já abriu aqui, tá? Aí vocês já vão aproveitar aqui, tá? Pra baixar o Virtual Space. Vocês podem baixar outro virtual, outro sistema virtual também. Aqui tem vários aplicativos que fazem isso, tá, pessoal? Só que eu faço mais um parámetro. Eu acho que é mais bacana aí, tá? Aí vocês vão colocar aqui pra baixo, ó. Se essa página aqui não abrir, vocês vão... Tentam abrir o Game Guard. Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês não errar nadinha, tá, galera? Porque senão aí vai ficar ruim, tá? Vocês, ó, vocês possam... Se não aparecer ali, vocês podem tentar abrir ele aqui, ó. Quando vocês tentam abrir, ó. Coloca assim, root, né? Aí vai aparecer isso aqui, ó. Ó, você precisa instalar um aplicativo de Virtual Space, entendeu? Pra poder... E vocês fazer com que você... Usar o Game Guard, entendeu? Aí você só coloca o OK e ele já vai direto pra lá, ó. Tá? Já vai levar vocês pra página lá. Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Tanto do Game Guard, quanto do... Do Parallel Space, tá? E também do X-File também. Beleza? Aí vocês, ó, colocam aqui pra baixo. Vão passando aqui pra baixo. Aí já vai aparecer aqui o ícone do Parallel Space, ó. Tá aqui. Aí vocês clicaram bem aqui, ó. Tá? Clico ele bem aqui. Aqui apareceu o Parallel Space, né? Beleza? Vocês vão clicar aqui, galera, ó. Vamos ver se lá pra baixo. Tá bem aqui, ó. Download the file. Que é... Baixar. Que vai traduzir aqui. Porque o meu... Meu aplicativo tá pra traduzir aqui, tá? Vocês podem fazer isso aí também. Pra ficar mais fácil pra vocês. Só procurando depois. Aqui. Só clicar aqui. No azulzinho aqui, ó. Vê? Espera aparecer aí. Aí vocês clicaram. Baixa esse maiorzinho aqui de baixo, tá? 8,37 MB. Pode ser que tenha mais conforme a atualização dele, tá? Aí vocês baixam de baixo. O que for maior vocês baixam, tá? Aí pronto. Ele já vai baixar aqui. Vai baixar ele aqui. Aí vai aparecer, galera, lá. Vem aqui, ó. Aqui, né? Aí vamos lá. Instalar ele. Vou procurar aqui ele, ó. Ele já tá aqui. Só vocês simplesmente vão abrir ele, tá? Próximo e instalar. Próximo e instalar. Pronto, galera. Tá tudo instalado aqui já, tá? Tá aqui o Game Guardian, né? Tá aqui o Game Guardian. Tá aqui o Parallel Space. Tá? E tá aqui o X-File Explore, tá? Tudo incertinho. Pessoal, valeu. Até o próximo vídeo, tá? E no próximo vídeo, vou deixar tudo na descrição aí pra vocês baixarem certinho aí, tá, pessoal? Vou deixar nesse vídeo aqui também, todos os links aí dos programas, tá? Beleza, pessoal? Vamos. Pronto, pessoal. Beleza? Tá tudo aqui já, tá? Instalado o Game Guardian, o Parallel Space e o X-File Explore, tá? Próximo vídeo aí, a gente vai estar fazendo o hack do Last Day, tá, pessoal? Então é isso aí. Valeu. Não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal, beleza? Pra estar ajudando aí, tá? Dá o like também, tá bom? Falou. Até o próximo vídeo, pessoal. Não se esqueça que o link vai estar aqui na descrição.